As pessoas moravam aqui e só estudavam? Mesmo sendo todos adultos? Estudavam, faziam festas, e se encontravam. Descobriam o que queriam fazer a minha vida. O que queriam fazer da vida? O que é isso, Carlos? Mas que tipo de nome é Kallus? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele para o Tommy. Kallus. Kallus.